Os 100 anos do Partido Comunista do Brasil foram celebrados em reunião solene da Câmara do Recife, realizada por iniciativa da vereadora Cida Pedrosa. A parlamentar destacou a luta da legenda ao longo de um século contra o autoritarismo. Nesses 100 anos de história, o Partido Comunista do Brasil sobreviveu às perseguições, ao assassinato de militantes valorosos e imprescindíveis para sua história, como Maurício Grabois, Ângelo Arroio e Elenira Rezende, dentre tantas e tantos outros. Também sobreviveu e sobrevive a uma incansável campanha de difamação, promovida por governos reacionários, que tenta construir uma imagem distorcida e maquiavélica do comunismo, no intuito de demonizá-lo ante a população brasileira e do mundo. Mas o Partido sobreviveu e sobrevive, porque mantém vivo seu ideal revolucionário, sua vocação de lutar contra o capitalismo e seus nefastos governos ultraliberais. A solenidade, presidida pelo vereador Almir Fernando, também foi marcada pela entrega do título de cidadão do Recife a Alanir Cardoso, O dirigente do PCdoB nasceu no estado de Goiás e chegou a Pernambuco na década de 1970. Foi preso político e sofreu tortura durante o regime militar. Esse mês de março, completam 50 anos que eu cheguei na cidade do Recife. Cheguei aqui em março de 72, com outro nome, na clandestinidade, porque eu já tinha sido preso na minha terra em Goiás em 68. Companheiros e companheiras, eu estou aqui profundamente emocionado, profundamente agradecido e profundamente honrado de ter esse título de cidadão do Recife. No telão do plenário, foi exibido um vídeo com a história de vida e depoimentos em homenagem a Alanir. Alanir, você merece todas as homenagens do mundo por essa dedicação, pela sua perspicácia, pela sua sagacidade e o seu desprendimento, que é exemplo para todos nós. Nossa cidade, nosso partido, nossa história são decorrências de sua luta coletiva.